Doutor Agostinho, ele é o prefaciador do livro Desquestão de convidado, um amigo já há quase duas décadas Já faz tempo já, né? Eu sempre frequentando ali a Academia Campinense Então, com amizade com o amigo Luno Volpato Tem também o doutor Duírio Batistone Doutor Jorge Alves Lima, que é o presidente atual Doutor Agostinho, vem aqui, vem aqui É aqui mesmo Não precisa ir muito longe não A palavra é sua Eu preciso de alguém para segurar o microfone Porque eu vou estar com o livro na mão Então, três mãos, infelizmente, eu não tenho Até que gostaria Luno, me ajuda Ele me segurou Eu estou aqui Vamos lá Gente, eu fui prefaciador, honrado de escrever esse prefácio Mas quero dizer a vocês o seguinte, viu gente Prefácio é uma coisa interessante Silvio Romero, já no século passado, escreveu o seguinte, olha Prefácio é uma coisa que não se lê E quase sempre por razão E o humorista Pitigree escreveu ainda mais, dizendo o seguinte Prefácio parte do livro que se publica antes e se escreve depois E não se vê nem antes e nem depois Não se lê para mais Mas eu vou falar um pouquinho, sim Só para dizer o seguinte, agradecer, antes de mais nada A honra que tive de preparar o teatro nesse livro Além disso, para dizer a você Que foi muito interessante E realmente, isso do tipo Você é um senhor sonetista É um senhor literário mesmo E não é só soneto Você escreve sonetos Escreve em versos livres E então, é uma coisa que realmente toca o coração Apenas, eu queria só dizer o seguinte agora Eu sou muito emotivo, gente Meus olhos, olha Vendo os meninos cantarem agora Meus olhos se encheram de nada É um defeito que eu tenho Mas, você escreveu duas coisas que eu achei muito bonitas Mas eu só vou ler uma agora Que é o seguinte Deixa eu me ver É psiquiópolis, não aparece? Dá licença, que eu tenho que achar o que eu vou dizer É o seguinte É uma quadrinha só, que diz o seguinte Que há sempre uma luz Na escuridão deste mundo escuro Ele é o pru Sorria Tu não diz que está aqui com ela Caso, calma Há sempre uma luz A de Jesus Única que tira Alguma coisa que diz respeito à alma Mas, eu também sofro muito com o coração Gente Eu tenho apenas de 87 anos Então, vocês vejam Que eu tenho quadrinha e eu tenho mais Então, um dos seus poemas No fundo do meu coração Não mencionei no prefácio, não Mas eu vou ler Vocês me desculpem Não sou declamador Não sou recitador Não sou nada disso Mas eu vou ler Ah Quanto tempo faz Meu Deus do céu Desde que beijei meu pai Pela última vez Quanto tempo ainda me resta Assim, infiel E o meu filhinho me beijará Sem incestratriz Selando o fim de uma augústia De uma dor De uma vida atribulada Mesmo sem felicidade Que dirão todos ao meu redor Falarão de mim Falarão de amor Ou apenas fui um sonhador Em plena mocidade Não posso mais beijar papai A tempo se foi Filhinho Beija longe seu pai Enquanto ele vive Nem que velhinho esteja Como um cansado boi E agora O final Que é Fundamental Nos somentos E é o peixe E é peixe de olho Papai Que saudades Tenho de beijar Não posso mais beijar papai A tempo já se foi Papai Que saudades Do teu cheiro Teus abraços Quantas vezes papai Em teus braços Eu estive Hoje A luz dos teus olhos Anulia o meu espaço Obrigado 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 A saudade que a gente tem O pai Da mãe Os primos Os tempos De criança Tanta saudade Nós temos O coração da gente É só saudade Saudade De quando fui professor Da professora Débora E agora Secretária da Educação Da Filipe E eu não tinha falado isso Para vocês Está conosco aqui Fiquem com a professora Débora Está Secretária da Educação Obrigado Por essa palavra E eu estava comentando Agora aqui Com o diagramador Nem vou pôr culpa nele Nós esquecemos do índice No livro não tem índice Onde é que está aquela poesia? Procura aí Porque não tem índice Mais ou menos Muito legal Mas olha Eu Comecei a escrever Aos 15 anos de idade 1981 Eu estava no internato Na igreja Adventista Em Pernambuco Aí comecei a escrever ali Porque me apaixonei por uma menina Graças a Deus Ela não se apaixonou por mim Ela casou depois com um colega meu E fez a vida dele um inferno Então Tem coisa que não é perda É livramento Mas eu comecei a escrever Poesias ali Aquela adolescência Né Adolfo A gente começa a escrever Essas coisas assim Declarações de amor Né Fernanda Essas coisas Aí eu comecei a escrever Escrevi em tudo Quanto era um pedaço de papel E eu fui guardando aquilo lá Guardei Guardei E quando foi agora Eu Resolvi procurar Todas as poesias Que eu escrevi Desde aquele tempo Então eu procurei No computador Procurei em pendrive Procurei em HD Externo O que eu podia encontrar E os originais também Eu guardei os originais Daquele tempo De 1981 Até hoje Eu os tenho comigo Então eu mandei Para uma secretária Em Barra Mansa Lá no Rio de Janeiro E ela fez Digitação Ela digitou tudo Organizou no Word No Excel Tudo E mandou para mim E eu descobri Que eu escrevi até agora 1326 poesias Estão escritas Então tem poesia Em todos os estilos Inclusive estilos Que eu criei E eu fiquei muito feliz Com tudo isso Isso fora os contos E as crônicas Que eu não organizei Ainda também Desde aquele tempo São mais de 40 anos Escrevendo Então o que aconteceu agora? Agora foi publicado No diário Da prefeitura Sobre a lei Paulo Gustavo Agora não O ano passado Então recebi Com muito gosto O professor Fernando Sempre comunicação com a gente Ali criou um grupo Da lei Paulo Gustavo E nós nos comunicando E participando Das reuniões E apresentei o projeto O projeto foi contemplado Então A lei Paulo Gustavo Que é do governo federal Mas aplicado aqui Pela Secretaria da Cultura Do município Foi que possibilitou A publicação Desse livro Então organizei Essa quantidade de poesias Pensei na capa Passei tudo Com o meu diagramador Seu Ezequiel Gruber Ainda então Com a gráfica Lagoa Bonita E com a editora Paradigma E então nós Tocando pra frente Finalmente saiu E nós temos Então O livro IP Infloração E Foi assim Que aconteceu Do livro Então Mandei pro Doutor Agostinho Fez o prefácio O nosso amigo O doutor Jorge Alves de Lima Também Escreveu ali Uma apresentação Né E eu fiquei muito feliz Muitos Podem ver aí O livro Tem muitos É Oferecimentos Oferecimentos A muitas pessoas Né São pessoas Que passaram Pela nossa vida Porque Todo mundo Que passa Na vida Da gente Fica Todos que passam Fica Fica tudo Na memória Indelével Eu tenho amigos Quando eu era criança Tenho amigos De muito tempo Pouco tempo De agora Todos vão ficando Na mente No coração E a gente agradece A Deus por isso Né Um desses meus amigos É o pastor Aldermelo Vem aqui pastor Por favor Quando eu fiz a faculdade De Teologia Que no Unasco Antigamente era só E aí Quando eu estava No terceiro ano Eu fui fazer o estágio Em Campinas E naquele tempo 1993 Né O professor Aldermelo Trabalhava na associação É Paulista É central Ali né Que é Campinas E ele foi o meu tutor No meu estágio Então nós fizemos o estágio Três meses De conferências públicas Num bairro chamado Jardim Metonópolis É depois do Jardim Florença Descendo ali na PUC Né Já para aquele lado de lá Não sei quantos conhecem ali E lá então Nós ficamos hospedados Ali no Jardim Florença Fazendo o estágio Numa tenda Lá No Jardim Metonópolis E o senhor Aldermelo Já nos conhecemos Nesses mais de 30 anos Com um amigo mesmo Do coração E ele então Tem essa habilidade Incrível De tocar uma música No serrote Né Com essa Essa Como chama Aquela haste né De tocar no violino Mas ele toca no serrote Ele vai fazer isso Para nós agora Antes de Tocar essa música Eu gostaria De parabenizar O doutor Camilo Pela produção Desse livro Quando ele estagiou Estava no terceiro ano Da faculdade Ele tinha produzido O primeiro livro De poesia Intitulado A Palmeira Solitária Da Palmeira Solitária Ao IP Florido Foi um progresso Bem acentuado Se eu já gostava Da poesia dele Agora gosto muito mais Parabéns Aplausos Aplausos Obrigado 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 Obrigado